Fala, galera! Hora de tomar o seu lugar na frente da tela! E rir muito da rapidez e precisão com que o Karma funciona nesta compilação. Vamos lá! O que? O que? Pois é, é um péssimo dia pra jogar golfe. Que sorte! Conheço mulheres que, junto com a neve, jogariam a pá. Cruel? Foi o que pensei. Mas aí, vi essa punição por estacionar no lugar errado. Acho que isso não é suficiente. Eu avisei. Depois dessa compilação, certamente haverá nas vias mais ciclistas educadas. Eu estou muito desculpa. O motorista, claro, errou em achar que era o mais astuto. Mas se você admitir seu erro a tempo... O universo irá favorecer você. Mas parece que essa regra não se aplica a todos. Provavelmente nenhuma multa ensinará tão bem uma lição aos porcalhões como os métodos dele. Primeira regra do Canadá. Não mexa com os gansos locais. Vamos, cara. Você que começou. Vem cá, vem! Mais uma batalha completamente desigual. Não. 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 O segredo do sucesso no esporte é não contar ao seu oponente sobre suas intenções. Vamos lá, aí está a sua chance de consertar as coisas. Parece que ele percebeu no último momento que estava errado e decidiu se punir. É uma pena que não vimos também a multa que ele levou. O mais engraçado é que ele realmente esperava chegar mais rápido. Um vídeo satisfatório para todos os trabalhadores de Fast Food. Alguém sabe como solicitar esse mesmo serviço na minha rua? O que eles esperam depois de uma gracinha? Uma saudação? Quase adivinhei. O cara de capuz tem um ótimo senso de timing. Mas funciona contra ele. Estamos em uma palestra sobre etiqueta de jogo. E ele se considera 100% gênio quando foi para a pista na contramão. E as penaltyas de bambi Aristag televisions deBayturdes. Tem de 6 anos de benzidão e vamos para a pista no meu empal Sundar. E tem um pesto lá. Um carro Vou muito famos para. O que é isso? A maior parte do karma aqui é que ninguém tenta ajudá-lo. Isso é o que chamamos de efeito de reflexo. Você vai seguramente. Os caras estão olhando. Os caras estão olhando. Olha aí! Eu sou! Eu sou! Isso é um pouco doce... Sabem-me, dito? O pessoal não foi de verdade. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.